Hoje é dia de São José, padroeiro de Tuiutaba. Tem celebração por lá e a gente vai falar ao vivo com a Isabela Chagas sobre isso. Boa noite pra você, Isabela. Oi, Valéria. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Estou agora na Catedral de São José, onde está acontecendo a última missa da programação do dia de São José. Quem está celebrando a missa é o Bispo Dom Ineu, André Aça. Após a celebração, os fiéis seguem para a porta da igreja, onde inicia a procissão que irá percorrer a Rua 20. Irá passar também pela Avenida 17, contorna pela Rua 22 e na porta da igreja irá acontecer a bênção final. Vale destacar que também hoje é o dia da quermesse. É o último dia da quermesse e tem vários pratos, porções de batata, tem também caldo e muito mais. Toda a renda entrou na construção do centro catequético. Vale destacar também que hoje haverá leilão. Tá certo. Obrigada. Muito obrigada pelas informações, Isabela. Boa noite pra você.